bom dia meus amigos sou Marcelo aqui do Criatório Bueno quero agradecer ao Thales rapaz aí do Ceará a encomenda que eu fiz com ele chegou hoje em perfeito estado um rapaz muito talentoso e eu indico aí você que gosta pode encomendar com ele que a encomenda chega em perfeito estado chegou hoje acabou de chegar estava previsto para chegar amanhã mas chegou hoje beleza Deus abençoe valeu Thales obrigado